Mesmo com a queda na arrecadação devido à crise econômica brasileira, o município continua investindo principalmente nas áreas de saúde e de educação. Prova disso é que hoje pela manhã foram entregues as obras de reforma e ampliação de mais uma instituição de ensino da rede pública. O prédio passou por revitalização total. Salas de aulas, banheiros, área de recreação, telhado, muramento, enfim, área superior e inferior da escola, José Camilo Tavares, receberam reparos em nova pintura. Esse cuidado é muito importante. Com essa aqui são 18 escolas que nós já passamos reformando, ampliando o espaço físico da escola, porque isso motiva, isso dá segurança às crianças e realmente é uma forma da educação mostrar o cuidado que ela tem com esse setor tão importante da nossa sociedade. A sala de informática, por exemplo, está adequada ao Promitec, Programa Municipal de Inclusão Digital e Tecnologia Educacional, com a instalação de 25 novos computadores. Porque esse, inegavelmente, esse investimento é o que nos dá mais retorno, nos dá mais alegria, e é onde assegura o futuro das nossas crianças e, evidentemente, investimentos como este que estamos fazendo aqui na escola Camilo Tavares, eles tranquilizam os pais, porque veem os seus filhos estudarem num ambiente saudável, num ambiente bonito, bem cuidado, e que isso, na verdade, é uma forma de mostrar carinho com as nossas crianças. Para a diretora da Camilo Tavares, as melhorias atendem totalmente os pedidos da comunidade do bairro Barcelona. Essa mudança significa muito, é uma expectativa de anos dos nossos alunos, professores, servidores, toda a comunidade escolar em que houve essa reforma na escola. Tudo isso contribuiu e irá contribuir positivamente para a prática pedagógica ofertada pela nossa escola. Na entrega das obras, momento cívico e manifestações culturais marcaram o encontro. Hoje, quase 600 alunos são atendidos na escola José Camilo Tavares. O consultório odontológico também recebeu melhorias. A preocupação do Serviço de Saúde Bucal, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Varginha, é justamente preocupar na melhoria de qualidade de atenção à população. Nesse consultório específico, melhoramos as condições das paredes, em questão de piso, revestimento, em questão da pintura, em questão de adequações das normas da vigilância sanitária, justamente para poder melhorar a qualidade de atendimento aos assistidos. Nós tivemos um carinho especial de montar uma sala de leitura, de estar revitalizando o consultório odontológico, de fazendo espaços de brincadeiras. Tudo isso vai fazer com que a criança se sinta mais motivada e que nós realmente possamos estar investindo na qualidade da educação das nossas escolas municipais. Nós estamos num programa que a Secretaria da Educação vem perseguindo, uma meta, que é a de reforma de todas as nossas escolas municipais. Lamentavelmente, quando assumimos a Prefeitura, essas escolas não passaram por manutenção normal, por manutenção periódica, o que acarretou a necessidade de reformas mais amplas, reformas mais caras. E é o que nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades. E hoje, coincidentemente, estamos inaugurando já a oitava ou nona escola que reformamos nesse período, e consequentemente com resultados altamente positivos. E em março deste ano, essa escola completa 45 anos de fundação. Agora, a comunidade terá um bom motivo para celebrar mais esse aniversário. Então, vamos lá.